O Zorin OS 17 é um sistema leve e gratuito e que promete ser uma alternativa surpreendente ao Windows 11. Será? Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. O Zorin OS 17 é baseado no Ubuntu 20.04 LTS, o que garante uma grande compatibilidade de hardware e de software, além de atualizações de segurança por um período de 5 anos. E tem uma interface gráfica muito bonita e intuitiva que se assemelha muito com o Windows 10. Você pode mudar o layout da área de trabalho para ele ficar parecido, por exemplo, com o Windows ou com o Mac OS ou até mesmo com o Gnome. Agora eu vou mostrar para vocês como é o processo de instalação, as principais características e funcionalidades dessa distribuição Linux, que é uma das mais bonitas e fáceis de se usar. Então, bora lá! A primeira coisa que temos que fazer é baixar a ISO no site oficial dessa distribuição Linux. O link vai estar lá no site do meu canal. Eu já estou com ele aberto aqui, zorin.com.br.os.br. A primeira versão que ele mostra é a versão Pro, que é uma versão paga, ela não é gratuita. Ela tem aqui que você tem que pagar o valor de R$199, incluindo as taxas. Mas se você descer aqui embaixo as outras duas versões, que é a Core e a Lite, a Core é a versão que a gente vai baixar, que é uma versão básica. E a Lite é uma versão ainda mais leve, feita para computadores que tem mais de 15 anos. A gente descendo aqui, você vai ver uma tabela comparando as três versões, o que elas têm e o que elas não têm. E é um sistema feito na Irlanda. Vamos subir e vamos baixar a versão Core, aqui no Download Free. Aqui ele informa, se você quiser incluir um endereço de e-mail, eu não quero, vou clicar aqui no Skip to Download. Vou escolher aonde, vou fazer o download, aqui na pasta Downloads mesmo, e salvar. Vamos, então, aguardar ele terminar o download. Após, então, ter terminado o download, se você for instalar numa máquina física, você vai precisar de, no mínimo, um pendrive de 4GB. E usar um programa para tornar esse pendrive um pendrive bootável, como, por exemplo, o Rufus, ou o Ventoy, ou o Balena Etch. Assim que acabar o download da ISO, você vai executar esse programa e seguir o passo a passo para criar esse pendrive bootável. Após você ter terminado de criar o pendrive bootável, você vai colocar esse pendrive bootável no seu computador e dar boot por ele. Eu vou instalar numa máquina virtual, porque é mais fácil para eu mostrar aqui no vídeo. Mas o passo a passo da instalação é exatamente igual numa máquina física. Eu já estou até com a máquina criada aqui, ó. É uma máquina que tem 4GB de memória RAM, 128GB de memória de vídeo, um armazenamento de 20GB, e o resto, tudo padrão. Vamos iniciar a máquina virtual, então. E aqui, ele já te dá essas opções aqui, ó. Você pode testar ou instalar o usuário em OS. Você pode testar ou instalar o usuário em OS no modo gráfico baixo. Testar ou instalar o usuário em OS com os drivers modernos de placas NVIDIA, por exemplo, ou AMD. E aqui para desligar. Vamos na primeira opção. Testar ou instalar o usuário em OS. Então, assim que ele iniciar, você vai ver essa primeira tela aqui, que ele te dá as opções de você testar o usuário em OS, sem instalar nada no seu HD, tá? Você pode testar o sistema. Caso você goste, você instala. E aqui para você instalar o usuário em OS. Aqui, são as línguas, as linguagens. Vou botar em Português Brasil. Vamos, então, instalar o usuário em OS. Vamos clicar aqui em instalar o usuário em OS. Aqui, Português Brasil, Português Brasil, no layout do teclado, não preciso mudar nada. Vou clicar aqui em continuar. Aqui, é para ele baixar as atualizações enquanto instala. Vou deixar marcado e instalar programas de terceiro para placas de vídeo, como AMD, NVIDIA, dispositivos de Wi-Fi e outros formatos de mídia. Vou deixar marcado também. E aqui, se eu não quiser participar do Censo, ou seja, ele envia umas informações para os servidores lá do Zorinho OS. Vou deixar o padrão mesmo, desmarcado. E vou clicar em continuar. Essa outra tela aqui é bem importante, que é o tipo de instalação. Se o seu HD tiver zerado e não tiver nenhum sistema operacional instalado nele, então você pode deixar essa opção marcada, que ele vai apagar todo o disco e vai instalar o usuário em OS. Se o seu HD tiver alguma partição já com algum sistema operacional, eu aconselho você escolher a opção avançada e fazer manualmente as partições, criar as partições manualmente. Como eu acabei de criar esse HD aqui na máquina virtual, vou deixar essa opção mesmo de apagar o disco e ele criar automaticamente as partições. Vamos clicar aqui em instalar agora. Ele vai dar uma outra mensagem dizendo quais as mudanças e as partições que ele vai criar aqui no seu HD. Partição 2, partição 3. Vou clicar em continuar. Já revisei. A localização é São Paulo mesmo. No meu caso é Rio de Janeiro, mas essa opção de São Paulo é a mais próxima. Vou clicar em continuar. E aqui, para você colocar o seu nome, o nome do computador, se você quiser, escolher o nome do usuário e colocar a senha. Vou colocar aqui. Está vendo? Ele já preenche automaticamente aqui como exemplo, o nome do computador e o nome do usuário. Não vou cadastrar uma senha, porque eu quero que ele entre automaticamente, tá? Já na minha seção, sem eu precisar ficar colocando a senha. Mas você pode colocar a senha e escolher aqui solicitar minha senha para entrar. Se eu estiver instalando em algum domínio, ou seja, uma rede que tenha domínio, eu posso usar aqui essa opção de usar o Active Directory. Não é o meu caso. De qualquer maneira, ele me obriga a cadastrar uma senha. Vou cadastrar uma senha aqui e vou clicar em continuar. E agora, então, é só a gente aguardar ele terminar a instalação. Bom, após ter terminado, então, a instalação, ele vai aparecer essa mensagem aqui para você reiniciar. Vamos reiniciar agora. Ele vai te dar essa mensagem e pedir para você retirar a mídia de instalação. Se você tiver numa máquina física com pendrive, retirar o pendrive e apertar ENTER. E pronto, você já pode usar o seu novo sistema operacional, o Zorin OS 17. Está vendo? A gente dá uma mensagem aqui, se você quiser iniciar um tour pelo sistema. Eu vou colocar não, obrigado. Vamos vir aqui no menu. Vamos começar aqui em acessórios. Você tem um arquivos, que é aquele que é bem parecido com o Windows Explorer. Documentos, downloads. Tem um editor de texto, de meteorologia, relógios. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Aqui em ferramentas de sistema. No Zorin, appearance. Aparência, né? Vamos aqui. Aqui, então, você tem diversas configurações que você pode fazer na interface gráfica. Eu vou só mudar aqui, por exemplo, porque esse layout é mais fácil para eu mostrar aqui no vídeo. Você pode mudar aqui o tema, a cor de realce, a cor de fundo, escuro, claro, outras configurações, os efeitos, habilitar, o modo gelatina, interface também. A área de trabalho. Eu posso escolher colocar uma lixeira aqui na minha área de trabalho. Quero também que apareça minha pasta pessoal. E aqui em fontes também, eu posso mudar o tipo da fonte, a tipologia da fonte. E aqui, no menu, que é o mostrar aplicativo, ele já vem com diversos aplicativos já pré-instalados. Como aqui, o Evolution, que é para o e-mail. O LibreOffice. Tem utilitários também. Tem analisador de uso de disco, para backups, para senhas e chaves. Visualizador de documentos, já vem com scanner de documentos. O braseiro, que é para DVD e etc, para mídias. O LibreOffice. O Hitman Box, que é para a placa de áudio. Sound Records, se você quiser gravar, suporte. Fazer um tour pelo sistema. Usou a Pirens, que eu acabei de mostrar. E o Zorin Connect. O Zorin Connect é se você quiser conectar o seu celular a esse sistema. Está vendo? Sincronizar as notificações. Buscar por fotos no seu celular. Responder as mensagens de SMS por aqui, pelo Zorin. Compartilhar arquivos e etc. Aqui, então, você viu que ele já mostrou uma mensagem de atualizações do sistema. Está perguntando se eu quero instalar agora, 403 MB de instalação. Eu vou botar, lembra, mais tarde. Mas você pode colocar, instalar agora. Aqui, ele já vem instalado com o navegador Firefox pré-instalado. O arquivos que eu já mostrei, que é bem parecido com o Windows Explorer. E esse que é bem legal também, que é o Programas. O Programas, ele te mostra todas as aplicações que você pode fazer uma pesquisa aqui, para instalar. Além disso, está vendo aqui no Explore? Vem dividido até por categorias, milhares e diversos aplicativos que você pode instalar. Lembrando que nesse sistema também, você consegue instalar os aplicativos lá da loja do Umbum. Se você vier aqui no Installed, são os aplicativos que já estão instalados aqui no seu sistema. Se você quiser, você pode desinstalar. Para desinstalar, é só clicar nesse botão aqui, Uninstaller. E aqui na aba Update, se você tiver as atualizações dos aplicativos que já estão instalados. Aqui nesses três tracinhos, você pode ver aqui quais são os repositórios. Você pode configurar, está vendo? Servidores personalizados, outros programas, as atualizações, autenticação e drivers adicionais. Aqui as preferências desse aplicativo aqui, Programas. E aqui sobre o aplicativo Programas, que vai te dar a versão dele. Está vendo que a versão do Gnome é a 45.2. Aqui também no menu, ele já vem pré-instalado também com outra aplicação que é muito legal. Essa aqui, o suporte de aplicações do Windows. Esse suporte de aplicações do Windows, ele roda aplicativos do Windows com o Wine e o Play on Linux. Cria uma compatibilidade com os aplicativos do Windows. Você consegue instalar os aplicativos do Windows aqui no Zorin OS. Aqui tem mais detalhes sobre eles. Aqui mostrar mais. Você pode instalar e aí sim você vai conseguir instalar os aplicativos do Windows aqui no Zorin OS. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, coloca aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e marca a sinola para o YouTube poder te avisar quando tiver novidades aqui no canal. Beleza? Tamo junto!